Olá, eu sou o Fernando e essa é a quinzena sensacional deste mês. Vamos conferir? Utilizar a ferramenta certa é fundamental para qualquer projeto. Pensando nisso, a Lights desenvolveu serras específicas para cortes em MDF e MDP de eucalipto. Com maior durabilidade do fio do corte, sua afiação com ângulos retos é compatível com diversas máquinas de afiação do mercado e não necessita de uso combinado com riscadores. Conta com excelente qualidade de corte e maior intervalo entre as afiações. As serras apresentam fino acabamento, alta durabilidade e ótimo custo-benefício. Quinzena sensacional! Fale com seu vendedor e aproveite! Tchau!